Bom dia senhores e senhoras, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar a falar da... vai fazer a animação da ceninha, do esquilo, bola, tá? E a primeira coisa, como eu tenho falado sempre, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o planejamento. Não tem jeito, assim, sem o planejamento decente da cena, ela não vai acontecer, tá? Então, aqui no Photoshop só para ficar legal, mas vocês podem fazer numa folha de papel, numa boa, tá? Então, ó, vou aqui pegar, fazer um chãozinho, ok? Vou ter minha bolinha, a minha bolinha com rabinho, né? E minha cena vai ser assim, vai ter um quadrado aqui, um cubo. Um cubo não, um paralelepípedo, ok? Vai estar esse carinha aqui. De repente eu posso colocar uma placa aqui assim, né? Não pule, sei lá, né? A cena vai ser extremamente simples. E a minha bolinha, ela vai fazer o seguinte, ela vai vir de fora da cena, tá? Ela vai entrar pulando, tum, vai fazer tum, 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 vai parar, ela vai parar por uns, sei lá, vai parar por uns instante, né? Então, ela para aqui, percebe, né, que tem esse obstáculo. Então, eu posso mexer na escala dela e ela resolve pular, tá? Então, ela vai parar por um instante, sei lá, vou botar aqui, 20 frames. Ela vai tomar impulso e avançar. Então, ela veio tum, 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 parou, percebeu? Ela pode dar dois pulos para trás, pequenininhos. Então, ela volta aqui, pum, pum, tá? E resolve pular. E ela pode dar um pulo grande, dá outro pulo e vai parar aqui, ok? Então, eu tenho, né? Eu vou fazer aqui, parte 1, ela tem, ela vem, bate, bate. Fica um tempo. Parte 2, ela volta, volta, né? Então, o sentido é esse. Ela volta, tum, tum, e depois dá um pulo grande e um pulo maior, tá? Então, seria parte 2. Aqui, o que a gente vai fazer que vai ser um pouco desafiador? Esse cara, eu vou girar ele, ele vai girar nesse sentido, tá? Ele vai girar apoiado por esse canto. A bola vem junto, tá? Então, a bola vem aqui, esse cara gira aqui, né? Ele gira aqui, esse pedacinho. segura um tempo, né? Então, ele vai segurar um tempinho aqui e vai voltar. Ele vai cair no chão de uma vez, tá? Então, esse cubo, ele vai fazer, ele vai inclinar, né? A bolinha aqui e vai voltar. Então, ele vai cair no chão fazendo esse arco e a bolinha vai ficar aqui esmagada com consequente rabinho, né? Então, tudo aqui tem um rabinho do bicho, tem um rabinho do bichinho. Essa é a minha cena, esse é o planejamento. Então, eu vou pegar a pose, não, tem essa pose, essa, 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 segura, né? Aí ele, no que segura ele volta, um, dois, três, aí vem, bloft, bloft, se desloca, volta e cai de uma vez, tá? Essas são as poses, esse é o meu planejamento. Eu vou seguir, tentar seguir isso à risca, ok? Vamos lá pro After Effects agora. Então, bom, gente, voltando aqui no After, no After, o que que a gente tem? Eu tenho a minha cena aqui, tá? Eu peguei o meu personagem, que vocês podem pegar lá no site, da Animatic. Eu tenho aqui, né, então, um fundo, que é o meu cenário, tá? Fundo, esse aqui, vou chamar de chão, e esse sólido aqui é o meu muro, tá? Então, tá sendo bem simples, deixa eu mudar a cor desse sólido, sei lá, vou botar um azulzinho assim, tá? E, sei lá, de repente, o tamanho, muda o tamanho dele, deixa ele um pouquinho mais fino, 130, tá? Uma coisa que é importante fazer, nesse caso aqui, é mudar o pivô, tá? Então, aqui, ó, o pivô dele tá no meio, vou botar num dos cantos, tá? Então, ó, clicar nesse ícone aqui, que muda o Anchor Point, ou a letra Y muda o Anchor Point. Eu vou colocar aqui, ó, nesse canto. Pra quê? Pra eu poder girar ele por aqui, Ploft, pra ele poder cair. Só que se ele girar pro outro lado, eu tenho que ter um ponto de rotação do outro lado também, tá? E aí que é o... E aí que a gente tem o pulo do gato, tá? Que é a malandragem. Na verdade, é uma estruturinha onde eu tenho dois pontos de rotação. Então, eu vou criar um nulo, esse nulo eu vou colocar nesse ponto aqui, tá? E vou chamar ele de... Rotação... Rotação... Muro, sei lá, né? Muro. Tá? E esse... Deixa eu descer aqui, botar lá junto com os outros. Esse cara, então, que é o muro, ele vai ser filho da rotação do muro. Então, ó... Se eu quiser girar esse cara, eu seleciono ele e giro. E se eu quiser girar pelo outro ponto de pivô, eu giro o pai. Ele pode fazer isso, tá? Então, eu tenho essa estrutura pronta. Vou colocar esse cara aqui num tamanho um pouquinho melhor. Acho que tá bom. Desse tamanho. E aí tem um detalhe. Pra esse cara, pra esse camaradinho, essa bolinha girar junto com isso aqui, tem um outro porém, né? Nesse caso, no meu planejamento, se eu colocar ele filho disso aqui, já não vai ter tanto problema. Já vai resolver, tá? Ou seja, se eu colocar o pai desse meu personagem filho desse cara, quer dizer, filho desse, vai resolver, tá? Se esse personagem tivesse vida, a gente ia ter que fazer uma estrutura um pouquinho diferente. Mas, pro nosso exercício vai funcionar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou até deixar aqui, tá? Vou deixar aqui pra ficar... Só pra ficar... Claro, o pai, que é essa setinha aqui, esse pai vai ser... O pai do meu esquilinho vai ser filho desse cara, tá? Vai ser filho do muro. Então, ó... Seleciono ele. Selecionei ele aqui, que é o Master Boss. E ele vai ser filho do muro. Então, ó... Master Boss. Cliquei pra... Muro. Então, o que acontece? Aí eu pego esse cara, que é o meu controle do esquilo, Coloca aqui. Ele vai vir... Quando ele chegar aqui E eu animar o muro Ele vai animar junto Se eu pegar esse cara Ele também vai animar junto Ok? Uma solução bem simples Sem muito problema Agora a gente vai fazer o blocking da cena Eu vou começar fazendo só a posição Eu não vou mexer na Não sei se eu mexer no squash stretch Mas eu não vou mexer no rabo ainda Então ele começa aqui No frame 0 Vou selecionar todos os controles Então vamos lá Esses caras todos aqui Selecionei todos eles Vou marcar posição Vamos assim por partes O master boss Esse cara aqui Eu vou animar tanto rotação Quanto posição Quanto escala Então posição Aperto shift R Para aparecer a rotação Shift S Para aparecer a escala Ok? Os controles do rabo Por exemplo Esse controle aqui Eu vou trabalhar mais posição Então já está lá Posição Esse aqui Para esse exercício No caso Acho que a gente nem vai Mexer Que seria para inverter a posição Do personagem Acho que eu posso até deixar ele Vou marcar a rotação Mas Nem necessariamente Eu vou animá-lo Os controles da cauda Eu posso trabalhar No caso Tanto rotação Quanto posição Para ficar mais fácil Esse nosso exercício Eu vou tentar Me limitar Apenas a rotação Então apertei R Só rotação Eu vou evitar Trabalhar a posição E o brilho Também Se a gente quiser mudar A posição do brilho Não vai ser o caso Eu vou animar a posição No caso Eu não vou animar o brilho Vou até esconder ele Escondi o brilho E pronto E o resto Está já Com todas as opções Habilitadas aqui Então no frame zero O que eu vou fazer Vou marcar Que frame Para todo mundo Posição Escala e rotação Do boss Calda e rotação Então está todo mundo chaveado Agora Já que eu marquei Que frame Eu posso Animar Deixa eu travar Aqui O meu fundo Para não ficar clicando Nele Então está Então está chaveado No meu primeiro frame Está aqui Eu posso voltar Para o meu planejamento A qualquer momento Ele vai vir Um, dois, três Vai dar um pulinho Então Eu costumo fazer De dez em dez E depois arrumo o timing Então aqui Na visualização De keyframes Lembra que na timeline Eu mudo para keyframe E vou de dez em dez E depois vou ajustar o tempo Então aqui ele vai vir Ele vai bater aqui no chão Põe Depois Ele vai subir E descer Fazer aqui Põe Depois Põe Uma coisa que a gente já pode fazer agora É selecionar todo mundo Eu vou ali no editor de curvas Fiz besteira aqui Estava todo mundo selecionado Vamos de novo aqui Calda É rotação Calda dois Esses caras são Rotação Gira Rotação Rabo Esse aqui é posição Bola boss Posição Rotação E escala E o master Tá lá Mas a gente também Não vai animá-lo Tá Posso até desligar Posso até esconder Também É Esses caras aqui Ó Eu vou deixar eles Com a curva de animação Quadradinho Vou deixar ele blocado Tá Então Vou selecionar aqui Todo mundo Selecionei aqui Todo mundo E eu vou colocar Esse camarada aqui Ó Que ele vai deixar Estépido Ele vai deixar blocado É Então No meio do caminho Ele não faz nada Ploft 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 Tá O que que eu vou fazer agora Outra coisa que É importante Que eu acabei esquecendo É Posição A gente separa as dimensões Tá Pra poder animar Então Separei as dimensões Vou colocar de novo Posição Então tá Ele veio Tum 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 Né Ele vai dar um tempo Então eu vou deixar aqui Mais 10 frames Eu vou deixar ele parado Então eu vou simplesmente Chavear aqui Todo mundo na mesma posição Depois ele Ele vai dar dois pulinhos Num dois Né Ele vai voltar Então Ele Né Pum Depois ele vai dar um pulão Pra frente Aí vai fazer esse pulo aqui Depois ele vai Aqui Vai pousar aqui É pô Legal mas Onde estão os arcos Né Ó Vamos fazer os arcos Então aqui no meio do caminho No frame Na metade dos frames Eu vou fazer O meu arco Tá Então ó Tá aqui Tá Lembrando que Eu tenho que deixar blocado Então ó Botão direito do mouse Todo o cold frame Tá Que ele vai segurar Pum Pum Aqui Ele vai meu próximo Opa O próximo arco Tá selecionando o inteiro Eu vou Fazer assim Então Tá Ele vai dar esse pulinho Depois E aqui Outro pulinho Aí ele para Vou tramar aqui todo mundo Ele para Fica um tempo Aí ele vai voltar Então aqui ó Mais uma vez O pulinho do meio Ele vai dar um pulinho E vai dar outro pulinho Para Vai dar um pulo maior Então aqui Mesma coisa No meio Ele vai dar esse pulo aqui Desculpa Tá aqui Pulou Tá Já tá Pera aí Vamos ver Tá aqui Pulou Aí Segurou Voltou Esse aqui Esse aqui Tá errado Esse aqui É atrás Fiz besteira De volta Aí aqui Deixa eu Um frame aqui Aqui ele Deixa eu ver Aqui tá com o cílio Frescura Ele vai dar esse pulo Desce E no meio do caminho A mesma coisa Ele vai fazer Eu vou fazer o arco Aqui Tá De repente Para ele poder Cair Aqui Tá Eu vou fazer um arco maior Eu vou forçar E ir fazendo isso Ok Vou parar aqui E vou fazer Vou dar um preview Para ver E começar a ajustar o timing Tá Então ó Primeira coisa Né Vamos Pum 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 Esse aqui Pode até Seja bom Deixa eu ver Posso até deixar Esse Nesse tempo aqui De 10 frames Mas esses pulinhos aqui Menores Eles tem que tá Mais rápidos Tá Então aqui Deixa eu ver Todo mundo também Escala 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 Então aqui Veio Parou Então vou pegar Todo mundo Tá Eu vou diminuir um pouquinho Um Dois frames E aqui também A mesma coisa Ah Eu ainda não animei Então posso Posso até deixar aqui Posso até deixar ele Standby Por enquanto Um Dois Vou pegar esse cara Aqui também Um Dois E aqui Um Dois Gente Tem outras maneiras De fazer isso? Tem Eu gosto de fazer assim Porque quando Por exemplo Se eu pegar aqui E apertar alt Selecionei E apertei alt No canto Ele mexe na escala Só que os frames Eles ficam em pontos Eles ficam Com valores quebrados Eu não acho tão legal Tá Então olha Deu os dois pulinhos Parou Por um tempo E vai voltar Então vamos olhar Quem sabe Eu deixo Mais uns Dois frames Aqui Essa descida Também tô achando Longa Então eu vou pegar Aqui Vou diminuir O tempo da descida Dois Dois Vamos ver Aí aqui O que eu posso fazer? Nessa vinda Ele vai pra trás Deixa eu pegar Só esse pedacinho Aqui Um Dois Dá o pulinho Pode até dar Nesse tempo Aqui Ao invés dele direto Eu vou fazer ele Segurar um pouco Também Então eu vou pegar Esses caras aqui Avançar Deixa eu chavear Esse cara de posição Copiar esses keyframes E avançar aqui Segurar alguns quadros Antes dele ir E aí ele vai Vamos ver se dá certo Tá? Ó Foi Segurou um pouquinho Acho que dá pra segurar mais Tá? Isso aqui A gente chama de Moving Hold Eu vou fazer o que? Na hora que ele segura Eu vou forçar Eu vou dar uma espremida nele Pra ele dar o salto Tá? Então ele vai dar Esse salto rapidinho E esse salto aqui final Possivelmente eu precise aumentar Porque assim Olha só É que daqui Esse salto Ele faz em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frames Ele percorre essa distância Essa distância aqui Em 8 frames Aí ele vai percorrer Essa distância toda Em 1, 2, 3, 4, 5 Em 10 frames Eu vou aumentar 2 frames Aqui Vou deixar em 12 Não sei se vai ficar bom Tá? Então ó E aí tem um outro detalhe Aqui eu defini meu ar Que ele Essa distância inicial É maior do que essa Tá? Então Então na verdade Eu vou diminuir Os frames no final Os frames no final Pra ele ter uma velocidade parecida Às vezes um frame Já Resolve Tá? Ou seja Ele percorre aqui Uma distância maior Num tempo Já que a distância é menor Pra ele não ter uma velocidade parecida O tempo que eu vou diminuir Tá? Bom Esse é o meu blocking Dessa primeira parte Eu não vou fazer ele todo aqui não Só pra vocês terem uma ideia Talvez essa posição esteja muito Então eu vou fazer mais assim Tá? Se for o caso Depois a gente Deixa melhor Na hora que a gente Suavizar as curvas Vai ficar um pouco melhor Isso Tá? Ok Deixa eu salvar Esse aqui Né? É É bacana A gente salvar versões Tá? Quando a gente está animando Quando a gente está mexendo com rig Eventualmente dá problema Então É sempre bom ter versões disso Sei lá Que seja um 15 Sabe? Fez o blocking Salvo Então você vai pra segunda etapa Do blocking Vou fazer o rabo Fez Salvo Porque se der algum problema Você tem uma versão Você não tem tanto retrabalho Tá bom? Bom Por enquanto É isso Na nossa próxima videoaula Eu vou refinar A animação desse bichinho Ok? Abraço pra vocês